Vem, 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 vem Gordinho, só pra te avisar, chegou atrasado, não sobrou carniça Hoje os gordos tão passando aqui, sentindo cheiro de linguiça Eu não tô entendendo o que tá acontecendo, seus gordos Onde que cê estava se escondendo? Eu fico até pensando aqui, vou te dizer, no pique se esconde Como que deve ser pra um gordo se esconder? Deve ser um bagulho, na moral, muito foda, aliado Tem que pegar um caminhão nas casas, reparar de lado, tá ligado? Ficar atrás de você pra ninguém ver Só que mesmo assim você vai parecer Você vai parecer seu vacinal Porque mesmo se não te ver, vai ter o sol e o sombra da sua teta no céu Menor vai perceber que tu tá ali Eu tô ligado que você é o padrinho da MC Se eu fico na caminhão agora, a mama se situa Vai pra rua, é isso aí, tô nem aí É isso aí, tô nem aí Quem que você tá se metendo aqui? Você agora já se perdeu, você se meteu Eu faço o que eu quiser, eu faço o bom, você faz o seu Direito de resposta, inicipatura 45 segundos Quem que vocês querem ver? Quem que vocês querem ver? Mano Corre, assim eu Aí John, ó Mano Pega a visão Eu vou chegar no trunculão É só pra você ver que eu faço a improvisação Tu falou de pique se esconde, meu mano, não tô na rua Pra tu se esconder, é só uma porta em formato de lua Aí o bagulho tá doido, a sua cara é pra dentro Cê tá ligado, meu mano, que agora eu te aposento É só pra você ver, você é viado, você é lei da sua cara Igual uma cunha, joguei Beyblade É só pra você ver, meu mano, eu tô te gastando O meu fulho tá caro bolado, se ligando, papo tava com os meus planos É só pra você ver, no Tecnico Fight, tu joga pro Whip E eu joguei Beyblade, pum, vamo brincar de lei no Whip Aí cê tá ligado, meu mano, tá tronculão O bagulho é muito sério, eu faço a improvisação Aí, meu mano, Johnny, você é o Johnny Você é feio, tem a cara pra dentro, nós não temos o fone Tá de dente pra caralho Aí, na mão Segundo round, mais 45 segundos, é me simpatura Seguiu, vai Não Filho, se engajar, vai Aí, bate mais Bate mais Ó, 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 ó Johnny, mano Você falou que vai responder e pediu pra me te bater mais O bagulho tá saindo bolado, se ligando, papo, eu sou sagaz Aí, pega a visão, não arro com o vento Nem te bate, chegar no primeiro, pum, cara pra dentro Aí, o bagulho tá doido, tomou uma puto velada Você tá ligado, meu mano, que eu faço aqui na improvisada Eu acho que não é fogo de velada, mano, olha só na improvisada Acho que o Johnny veio te comendo a porrada e com a joelhada Você tá ligado, meu mano? Levantou o cinturão O bagulho tá saindo bolado, que eu faço aqui na improvisação É só pra você ver, meu mano, eu sou cruel Levar o cinturão, não foi o Johnny, sabe quem foi o Fael Aí, o bagulho é doido, menor, é rei do tangue Você tá ligado, mano, que você não é o almirante Sabe por que, meu mano? Aí, aceitar o pé da almirante Mas acho que tu gosta, já vou Mas eu nem queria saber dessa parada O bagulho é muito sério, eu faço aqui na improvisada Você tá ligado, meu mano? É isso aí Segundo round, JV Poxa, Deus Esse Johnny tá na batida Esse beat é aquele beat pra matar o Zucca Lá, 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 lá Lá, 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 lá Falando de peão Eu vou fazer meu show Vou pegar o bico do teu peito Amarrar um cadastro Puxar e vou guitarra e é ligou Aí eu vou rodar peão Eu vou rodar Beyblade Você é um novo acarar Tá gordita, sua unifica que tá com o Seja Então, toma água aí Esse é o proceder Mas pra poder matar tua seca E a caixa d'água pra você Mas tá tudo bem Mano, tá ferdida Tu foi lá na porta Mano, até amor Só isso que eu queria te falar Agora eu vou te responder É um bagulho meio doido, meu mano Só escuta a bola que eu vou te dizer Você falando de cuia, mano Esse aqui que eu proceder Minha cara parece a colher A colher já lembra o rango como? Comer Você é gordo Já pensa em como? Almoçar, lanchar, jantar Saber que na hora que vai voltar pra casa Sua mãe vai preparar o rango Pra você, antes de trabalhar, comer Fica pensando se vai ter um purê Talvez até um pavê Mas tu vai ficar só vivo Os outros comendo primeiro que tu Se tu é gordo pra cá Eu fico pensando Parece até um Madibu Eu fico até pensando Que eu plato do combate Se tu fosse um Madibu Seria feliz que poderia transformar Algo em chocolate Aí porra Barulho pra batalha, caralho Calma, calma, calma Padura aí, Johnny Johnny Padura Bairro definiu a Remy Festar Eles mandaram o Johnny Vamos, MC Padura MC Padura Vamos, MC Joane O que é o Johnny? 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 Aprende